Acostumado E agora eu, pagando os pecados Jogado no chão, tô apaixonado E agora eu, pagando os pecados Sentado, ó, pirante o balcão Já é a terceira dance de vodka e limão E você só atendeu o telefone pra dizer Vai se lê 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 Deve ser a minha fama Não importa o que eu diga Você não acredita E acha que é só cama Acostumado a ter um marém E não dá satisfação pra ninguém Acostumado a fazer só o que tinha vontade Deixava muitas na saudade Assim era eu, antes de você Coração apronta e não avisa quando vai acontecer E agora eu, pagando os pecados Jogado no chão, tô apaixonado E agora eu, pagando os pecados Sentado, ó, pirante o balcão Já é a terceira dose de vodka e limão E você só atendeu o telefone pra dizer Vai se lê 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 Deve ser a minha fama Não importa o que eu diga Você não acredita E acha que é só cama Vai se lê 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 Vai se lê 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 l